Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica para você e essa palavra está em Deuteronômio, no capítulo 10 e no versículo 12. Você, quero te fazer uma pergunta. Quanto custa para servir a Deus? Quanto custa para nós adorarmos a Deus? Você quer saber o valor disso? Acompanhe essa leitura comigo. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordenam para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar e a voz semente dele. Escolheu depois dele de todos os povos como nesse dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureceis a vossa serviço. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Deus não aceita recompensas. Há muita gente que acha que para servir a Deus tem que pagar, tem que dar uma recompensa para Deus, para Deus ser feliz com Ele. Então, meu amigo, para servir ao Senhor, não é preciso dar recompensas. Não é preciso dar dinheiro para Deus, porque Deus não está interessado no seu dinheiro. Não é preciso você dar os seus bens para Ele, porque Deus não interessa nisso. Até porque o mundo e a sua plenitude, o mundo e todos quanto nele há, é de Deus. Foi Ele quem criou, foi Ele quem fez. Para que Ele quer isto de você, meu querido? Deus não está interessado no que tu tens. Deus está interessado em pessoas que o servem de espírito e de verdade. Deus está à procura de pessoas que o servem de graça. Deus não quer pessoas que pagam para adorá-lo. Deus não está interessado em você que faz grandes ofertas, imaginando que Deus, Ele terá atenção em você, porque você dá a mais alta oferta. Até porque Jesus Cristo, Ele contou a parábola da viúva. Todos ali davam do que sobrava. Todos os ricos estavam dando grandes ofertas. E as outras pessoas estavam ofertando com aquilo que sobrava. Mas a viúva, ela deu esmola. Ela deu centavos ali naquele momento. E Jesus disse, Esta mulher, ela deu a melhor oferta que alguém pode dar. E todos ficaram espantados, porque cada um queria ser reconhecido pelas ofertas que estavam dando. Mas Jesus, Ele disse, Não, não é pelo valor da oferta, pessoal. Não é pelo valor do que vocês estão dando. Mas é com a intenção, é da forma que vocês estão se entregando. Essa mulher, ela deu duas moedinhas. Mas não é as moedas que ela deu aqui. É a confiança que ela tem no Deus que o serve. É a confiança que ela tem no Deus que ela entregou a sua vida. Ela está dizendo com essas duas moedas que as moedas não vão fazê-la ficar rica. As moedas não vão fazer comprar comida. Essas duas moedas não servem para nada. Ela está demonstrando a confiança que ela tem no Deus que ela serve. É isso que Jesus, Ele quer de cada um de nós. Ele não quer que nós chamamos a atenção dEle com mil, dois mil, dez mil reais, ou com um carro. Isso não interessa para Deus, porque isso tudo pertence a Deus. O mundo pertence ao Senhor. Todo ser humano pertence. Quando Ele quiser deixar você vivo, Ele deixa. Quando Ele quiser que você morre, você vai morrer, porque você pertence a Deus. Então, meu querido, Deus não está interessado pelo que você oferece, o que você tem. Deus, Ele quer de você uma adoração verdadeira. Deus, Ele quer de você uma oferta verdadeira, que é o adorar em Espírito. Esta é a verdadeira oferta que Deus quer de você. Este é o verdadeiro sentimento que Deus, Ele quer do ser humano. Um sentimento de Espírito, um sentimento de alma, um sentimento de confiança na pessoa de Deus. É isso que Deus quer de você. Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Deus, Ele não separa rico do pobre. Deus, Ele não separa o lavrador do grande doutor. Deus não separa o faxineiro do presidente da república. Todos para Deus é igual. Todos para Deus é criação. Todos para Deus é da mesma forma. É a mesma carne, o mesmo osso. É a mesma criação dEle. As pessoas só têm status, só têm nomes na sociedade. Mas para Deus, todos é da mesma forma. Deus enxerga todo ser humano do mesmo jeito. Então, meu amigo, Ele não faz acepção. Deus não está olhando para você, porque você dá muito dinheiro na igreja. Ele não vai voltar os olhos especialmente para você, porque você é o mais bonito, porque você é o mais inteligente, ou porque você é o doutor, ou porque você tem mais estudo, ou porque você veio da família fulano de tal. Isso para Deus não é interessante. O interessante para Deus são pessoas que o adoram de graça. O interessante para Deus são pessoas que o adoram sem buscar algo de Deus financeiramente. Eu vou te adorar, Deus, mas eu quero que você me dá isso. Eu vou adorar, Deus, mas eu quero que você faça de mim um grande homem, um grande empresário. Não, Deus, Ele quer que você o adore reconhecendo que Ele é o autor e consumador da sua vida. Deus, Ele quer que você o adore de graça. Não é necessário você pagar pela sua salvação. E também Ele não quer que você faça uma troca. Eu vou te dar um carro para o Senhor me dar um caminhão. Eu vou te dar um caminhão para o Senhor me dar uma frota. Não, Deus não quer, Ele não está interessado nesse tipo de adorador. Deus está interessado em pessoas que o reconhecem como Deus. Meu amigo, para ser salvo, não é preciso você pagar por isto. Não é preciso você levar grandes quantias na igreja. Basta você adorar em espírito e em verdade. Essa é a condição para você ser salvo. Esta é a condição para você ter uma vida abençoada diante de Deus. É simplesmente você se entregar e dizer, Deus, eu te adoro de espírito e de verdade. Eu te adoro mesmo se o Senhor não me der nenhum bem financeiro. Se o Senhor não me der nada, Deus, eu continuarei te adorando. Mesmo se o Senhor não fizer nada. Porque só a vida que o Senhor me deu e a garantia da salvação, a garantia de uma vida eterna ao lado do Senhor, isto já é o suficiente para mim. É isso que Deus quer de nós, amigo. É isso que Deus quer de nós. É que nós confiamos. É que nós acreditamos que Ele vai nos levar para junto dEle a morar num céu de luz. Aí, meu amigo, as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.